Todo mundo sabe que o nosso anime Adventures atualizou. Então, eu como não sou bobo nem nada, obviamente que eu já vou pegar o Tango, 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 Tango. Eu não lembro qual que é o nome dele, tá? Mas esse aqui é o Hashira do... do som, se eu não me engano. Acho que é. Bom, então já vamos primeiramente aqui já, né? Ativar o nosso modo sorte aqui, pegar um Lucky Potion, já vamos usar. E vamos começar a girar aqui, né? Porque hoje é o dia de pegar personagem novo, né? Então já vamos de Dália aqui, a gente tem uma boa quantidade de... de gemas pra poder gastar. Mas é claro que eu não quero gastar tudo isso. Ah, veio uma Bulma, legal. Tipo, eu não vou usar pra nada, mas veio. Então, daqueles piques, né, mano? Faz parte. Green John... É, rapaz, o negócio aqui não tá vindo muito legal não, hein? É que, né, vamos ver. Recentemente eu tive sorte de pegar outros personagens, né? Peguei outros personagens aí, onde basicamente... Eu peguei outro cara. Nossa... Nossa, mano. Eu peguei outro. Eu peguei o It. Nossa, não sei se é bom, mas, mano... O meu amigo Pro, ele disse que era pra mim não continuar girando, mas, né... Eu quero muito pegar ali o... O Tango Poe, mano. Quando é um personagem novo, logo vem umas porcaria dessa, né, velho? Não sei nem se é bom, mas peguei. Agora eu vou continuar aqui até ver se eu consigo pegar um outro, mano. Eu não quero desistir. O personagem é novo, rapaz? Vou... Vou... Vamos embora. Meu Hulk. Cara, tá vindo bastante lendário. Tô sentindo uma... Uma vibes meio positiva aí. Tem que dar uma olhada quantas gemas eu tô. Nem pra, sei lá, vir um lendário melhor. Cara, eu já gastei 4 mil. O lendário não é um mítico. Vamos lá. Outro lendário. Ah, pô, mano. Tá de sacanagem que eu vou perder isso. Eu tô com medo de gastar todas as gemas que eu tenho. E o personagem não vir. Ah, e daí vem aquele famoso... Eu te avisei. Você foi avisado. Tá, vamos continuar girando aqui porque a gente é... É um homem de muita fé. Só veio Itachi ali. Nossa, o que tá vindo... O que tá vindo de lendário não é brincadeira, hein, mano. Ah, moleque! Pegamos! Caramba! Vamos, moleque! Pegamos aqui o menino. Mano, eu tô muito sortudo. Eu gastei 6k... Não deu nem... Não deu nem 6k direito. Eu gastei 5 e 300. E eu peguei 2 lendários... 2 miticão, mano. Chama! Nossa, já tem 25% de crítico aqui. Bagulho louco demais, mano. Bagulho doido! Nossa senhora! Ó! Vou... Discanor, fica de boas aqui, mano. Que a gente vai testar um novo parcerite aqui. Que, cara... Vamos ver se ele pega aéreo, né? Vamos ver... Seria legal a gente testar um mapa aéreo. Vamos embora. Tá bom. Já tô com o nosso tango aqui. Tô no Infinity, onde já tem personagens aéreo, né? Vocês podem ver. Só que é que tá. Eu deixei uma range aqui, caso passe ali os personagens aéreo. Eu já coloquei ele aí pra dar uma, né? Uma talugada. Você tá ligado que, tipo assim, ele é bem fraquinho, né? Isso daí é meio que óbvio. Até porque ele tá level 1. Então ele não vai ser extremamente poderoso. Mas... E lembrando, o meu ele tá bem ruim, tá? Ele tá tudo C. Tá ligado? Então, tipo assim... Já... Mano, já saiba que o negócio é meio gorpi, tá? Então... Bom... 4k de dano é o suficiente pra derrotar esse cara. Então, vamos lá. Vamos dar o primeiro upgrade, 2100. Já praticamente dobra ali, né? Um pouquinho mais. E aumenta um pouquinho o range. Ah, e eu quero ver a animação dele, né? Vamos ver aqui. É... Só tô preocupado ali. Eu acho que não passa, não. Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada. Ah, caramba! Que da hora, mano! É igualzinho do anime, mano! Nossa! Ó, e ele meio que, tipo, vai dando um dano extra ali. Tá ligado? Bom, o próximo é o Slashes Ressonantes Constante. Não aumenta o range, não aumenta o cooldown, o tempo de ataque, mas aumenta o dano. Não duplica. 3200 tá ali. Nossa! Nossa! Que da hora, mano! Peraí, vamos... Vamos... Vamos, vamos, vamos ficar nele? Vamos lá. Foi. Tá, ele não atacou... Ele não deu dano em quem tá voando ainda com essa habilidade. Não sei se vai dar dano em quem tá voando. 4.000 próximo upgrade, 7 de speed ali, né? 7 de tempo de recarga. Aumentou um pouquinho o range. Aqui já não muda mais muita coisa também, né? Vamos, vamos... Ele quebra o escudo? Ô, ele quebra o escudo. Ele, tipo, fica dando vários hits. Isso é bom. Isso é bem bom, na real. Tá. O próximo é o desempenho de cordas. Aumenta o range um pouquinho. Não é muito. Aumenta o dano, mas, né? Vai mudar a habilidade dele. Vamos ficar olhando agora pra ver como é que vai ser. Cara, eu acho que... Eu acho que rola a probabilidade dele... É, não... Ele não pega voador, tá? Ele não pega aéreo. Ok. Vamos ver se tem mais alguma habilidade que faça ele pegar aéreo. A próxima vai pra 5.900. 6.5 de speed. Ele tá aumentando o range dele em 0.5. Ah. É. É isso. Ele não pega... Ele não pega aéreo. É, mas ele não pega aéreo. Deixa eu ver quantos dele a gente pode colocar. 1, 2, 3, 4... Ah, só 3. Cara, quando pode só colocar 3 assim, é porque é poderoso. Isso que eu tô falando é ver um personagem level 1. E ele também não... Eu não vi como é que funciona a evolução dele, né? Ele não é um personagem muito caro, tá? A última evolução dele é 10 conto. É essa daqui? Pera, eu vou vender esse daqui, daí depois eu vejo exatamente quanto que eu preciso pra poder colocar ele total, tá? Fazer o testezinho legal. Mas, cara, é muito bom pra... Ele é muito bom pra quebrar escudo. Muito bom mesmo pra quebrar escudo. Deixa eu ver, não passou ninguém não, né? Não, tá de boa. Então vamos lá dar o último upgrade aqui. Nossa, mas é muito bonito. A animação dele é deles, deles. Vou pegar uns 20k. Ó, vamos pensar. Vamos fazer a matemática aqui do rolê. 1.600 pra colocar ele, tá? 1.600. Mais 2.100, o primeiro upgrade. 3.250, o segundo. 4.000, o terceiro. Ainda falta bastante. 5.500 6.500 pro quarto. 6.250 pro quinto. Meu Deus, já foi uma graninha até agora. 8.500 pro sexto. Ih, eu não tenho dinheiro. Só espero não perder até lá, né, mano? Porque eu não coloquei, tipo, os personagens certos. Não upei a range lá, né, mano? E, obviamente, ele tá level 1, né? Tem muito o que melhorar nele aí. Vamos. Olha, ele tá segurando bem aqui. 8.510k. Ele custa, pra você poder evoluir todo, desde colocar ele, 4.120, tá? Então, 4.120 você consegue colocar ele aí, né? E, basicamente, usar ele. E, cara, dá pra só deixar 3. Vamos ver como é que ele vai ser quando a gente upar mais ele, né? Evoluir ele mais pra frente. Até porque ainda tem a evolução. Tá, o que eu quero ver agora é a questão da evolução dele, né? Então, deixa eu já vir aqui no... Eu sempre me confundo nos TP. Aqui. E outra coisa, deixa eu ver quanto que é pra evoluir ele. Viu? 750 takedowns. Ok, ok, ok. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu sei que ele já não vai ser algo tão OP, porque ele não acerta aéreo, tá? E isso, querendo ou não, é uma coisa ruim. Mas, tudo bem, né? Vamos tentar evoluir ele aqui. E tá, ele ganha mais 35 de ataque, 25% de crítico, ou seja, ele vai pra 50 de crítico e ele ganha a string performance, bursting blown. Pode ser que com isso, será que a gente já consegue obter... Ah, a gente precisa fazer rides do novo local. Deve ser ali do novo distrito. E daí a gente consegue pegar. Mas eu basicamente tenho tudo pra poder evoluir ele. Talvez aí logo, logo a gente já vai tá evoluindo nele. Deixa eu dar uma olhada aqui nas rides, né? É, ride. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, aqui ó. Entry, 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 entry switch. Hum, eu vou ter que fazer tudo isso. Esse daqui é ilimitado, ilimitado, ilimitado. E essa, é, provavelmente deve ser essa daqui. Bom, eu não sei se eu sou bom o suficiente pra conseguir passar isso daqui solo, né? É, e vale lembrar que eu vou começar a deixar o link, mano, da minha sala aí pra gente trocar uma ideia, a gente jogar junto. Então eu também peguei uns pontinhos. Nossa, peguei. Deu nem pra eu pegar o primeiro ponto aqui do passe e batalha. Mas testei, a gente tem que ver o potencial. Obviamente que se ele não for um... Nossa, mano. Ele não for um personagem, né? Que... Como eu posso explicar? Ele não for um personagem que... Que... Deixa eu... Deixa eu já... Opa. Se ele não for um personagem que ataca aéreo, não sei se vale tanto a pena. Né? Vamos usar ele pra evoluir aqui com os personagens pra ver se ele aumenta o dano dele, né? Ele tava com... Pera aí, deixa eu ver quanto que ele tá inicial. 468, tá. Vamos colocar aqui os lendários que veio girando ele. Já foi pra 468, fuse. Ok. Tá, eu não mandei, né? Nenhum... Nenhum mítico sem querer, né? Esses daqui eu tenho que... Lockar... Lock... Tá, esses daqui eu tenho que dar lock. Lock... Deixa eu ver. Foi pra 2633, tá? Pode ser que ele dê muito dano. Então, aí a gente tem que dar uma... 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 Uma, né? Uma atençãozinha a mais. Bom... Mas pelo menos aí tá visto, tá testado, né? Tá... Tá, vamos dizer assim... É... Tá comprado. Ainda tem alguns outros... Né... Alguns... Um outro personagem que eu quero pegar. Tá logo ali. Provavelmente ele vai sair no próximo vídeo. Porque eu tô indo pegar ele ali agora. E aí...